Olá pessoal, espero que vocês estejam muito, muito, muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui com o Gil e com o Dino. E eu vou apresentar pra vocês hoje um vídeo que vocês têm me pedido muito, que eu acho que vai sanar muito as dúvidas de vocês. E eu espero muito que vocês gostem. Então, feito isso, gente, já deixa um like aí que isso me ajuda muito. E dá uma olhadinha se você já é inscrito aqui no canal, porque eu ando olhando e 80% das pessoas, né, do meu público aqui do canal não são inscritos. Então, dá uma olhadinha, não te custa nada. Se você gosta dos conteúdos aqui do canal, se você quer me ajudar, quer ajudar os meninos, deixa aí o seu likezinho em cada vídeo que você assistir. E, principalmente, se inscreva, que você vai estar ajudando muito o meu trabalho e me incentivando a cada dia mais postar vídeos e ajudar mais porquinhos da Índia. Então, feito isso, bora começar! Bom, pessoal, esse vídeo aqui, como vocês já viram aí no título, são as pomadinhas principais que são aquelas, assim, ó, que vão resolver completamente o problema de vocês em relação ao tratamento de micose. Mas eu não vou explicar aqui o que é micose, como é o tipo da ferida da micose, nem vou te explicar a como identificar se o seu porquinho tá com micose, porque isso já tem vídeo aqui no canal pra dar e vender. Então, você dá uma olhadinha no vídeo e identifica. Se o seu porquinho tiver com micose, você corre nesse vídeo aqui. Se ele não tiver com micose, você procura outros vídeos aí no canal, que eu tenho certeza que você também vai achar a solução. Bom, pessoal, uma das pomadas não vai estar aqui no vídeo. Eu vou falar sobre ela no comentário fixado, que eu vou deixar aqui no YouTube, neste vídeo, assim que eu descobrir o nome dela. Porque eu tô na dúvida se é esse nome mesmo, e eu preferi não colocar aqui pra não dar risco de recomendar as coisas erradas pra vocês. Então, pra eu botar um pouquinho na dúvida se era aquele nome mesmo, se era aquela pomada mesmo, eu não vou falar aqui por precaução, porque eu não quero falar nada, no achismo, e assim que eu souber, eu vou colocar aqui nos comentários fixados. Mas já aproveitando, essa pomada que eu tô falando, ela é pra feridas, assim, horrorosas. Se o seu porquinho tiver com aquela micose, assim, com uma ferida aberta muito grande, você pode usar essa pomada, tá? Dê preferência pra essa pomada, porque essa pomada vai te atender muito. Não que as outras não atendam, mas resta pra aquelas feridas, assim, terríveis mesmo, que tá até sangrando, tá bom? Ah, Maria, mas eu não achei essa pomada na minha cidade, eu posso usar outra? Pode, pode sim. As outras também vão te atender. Mas talvez, assim, o que essa resolveria em 5 dias, essas outras vão resolver em 7, 8, até 10 dias, vamos assim dizer, tá bom? Mas não significa que as que eu vou recomendar aqui são ruins. Só que a outra é um pouquinho mais forte, então ela resolve um pouquinho mais rápido, tá? Então, assim que eu descobrir o nome dela certinho, eu vou fixar aqui nos comentários, vocês dão uma olhadinha aqui embaixo. Enquanto ainda não tá fixada, porque ainda não descobri, então eu tenho só um pouquinho de paciência que eu vou dar o meu máximo pra ser o mais rápido possível. Bom, então a segunda pomadinha, gente, eu até comprei, tá? Eu tenho os dois modelinhos aqui pra poder mostrar pra vocês, pra não ter dúvida na hora de comprar. Mas, é só pra deixar claro mesmo como é que funciona, tá, gente? Deem preferência pra essa marca aqui, ó. Essa marca não, esse fabricante, chamado Geolab. Tá vendo aqui em cima? Geolab. Deem preferência pra esse fabricante, que é o melhor que tem, tá? E aí, ó, eu tenho aqui a primeira opção, que é uma pomada de Miconazol mesmo, tá? Chama nitrato de Miconazol. E o principal, né, ativo da pomada é o Miconazol. E também o Cetoconazol, tá? Esqueci de comentar. Bom, gente, ó, como vocês podem ver, é a pomadinha pra frieira, pra pequenos machucadinhos, ó, tratamento de micose em pé de atleta, é, unhas feridas, virilhas, frieiras e pele. Então, assim, a pomadinha é pra isso mesmo. Só que como é uma pomada bem, assim, tranquila, né, uma pomada que agride muito, pode ser usada pra porquinho da índia, tá? É muito melhor você usar isso aqui pra porquinho da índia do que qualquer outra coisa, tá? Porque ela é mais leve, ela não agride, ela não faz mal pro bichinho. Então, dêem preferência sempre pra pomadinha de nitrato de Miconazol. Além dessa aqui, nitrato de Miconazol, tem uma outra dessa mesma marca, que é de uma caixa totalmente azul. A pomada é toda azul. Essa também é excelente, ela nunca me deixou na mão. Quando o Gil tava de Micose, tem até outro vídeo falando sobre isso aqui, eu tratei com essa pomadinha, vou deixar a foto dela aqui também pra vocês verem. Essa é igual a essa aqui, mas também é excelente se você não achar ou essa, dessa caixinha, ou essa azul também, da embalagem toda azul que eu vou colocar aqui pra vocês verem, também é excelente e vai atender vocês perfeitamente. A terceira pomadinha... Gente, eles tão virando pra mim, eu não tô entendendo. É muito figurinhas. A terceira pomadinha, gente, é pra mostrar pra vocês também mais uma opção que vocês podem ter, tá? Que é uma pomada feminina, tá? É a mesma coisa, a mesma marca hoje, é o Lab, tá? A mesma fabricante. E ela é exatamente igual a essa azul que eu acabei de mostrar pra vocês, só que essa aqui é feminina, tá? Por isso que a caixa dela é grandona. Ah, Maria, mas tem que comprar essa? Não. Se você comprar essa daqui, também vai dar o mesmo efeito. Eu só tô mostrando as possibilidades. Porque muita gente me manda foto dessa aqui e pergunta, Maria, eu só tenho isso, eu posso passar no meu porquinho? Tem gente que fica com medo. Então eu tô mostrando as possibilidades, porque talvez você não tenha essa, mas tenha outra. E aí você vai vendo aqui o que dá pra você fazer pra você atender o seu porquinho. Então essa aqui é feminina e pode ser usada. Ela é bem maior, tá? Ela é feminina, como vocês podem ver. O que muda, tá vendo? É essa coisinha rosinha que ela tem aqui. Mas é ótima também, pode ser usada sem medo. E também vai ser ótima pro seu porquinho. Ela não é mais forte, nem nada, por ser feminina. Enfim, podem usar sem medo. E a outra, repetindo novamente, é igualzinha essa aqui, só que sem essa parte rosa, tá? Desse mesmo fabricante. E é excelente. Foi essa outra que eu usei nos meus porquinhos, só que eu joguei ela fora, porque ela já ficou velha. E o Gil, né, já tá comigo há muitos anos, então ele chegou aqui bebezinho e tava com micose, então eu já joguei ela fora. Mas a outra é igualzinha essa aqui, só que sem essa parte rosinha. E também é ótima, tá, gente? Só que essa aqui, lembrando, que ela é um pouco mais cara, tá? Vocês podem até ver, ó, o tamanho da caixa. Porque essa aqui é pra uma... Entre aspas, uma coisa e essa aqui pra outra. Mas as duas tem o mesmo efeito, tá? Assim, as duas são nitratos de miconazol, só que uma é mais pra pé de atleta, aquela coisa toda, e essa aqui mais pra área íntima, feminina e tal, não sei o quê. Mas as duas dão o mesmo efeito e vai salvar o seu porquinho da micose. Então, gente, ó, mostrando mais uma vez, essas duas marcas aqui. Opa, deixa eu ir pra baixo. Esses dois fabricantes são os mesmos fabricantes, mas tem essas duas possibilidades aqui, Além da outra que eu falei que eu vou colocar no comentário fixado pra vocês. E aí, é só vocês verem, então, ah, não comprei nenhuma dessas duas, mas eu sei que pode ser uma nitrato de miconazol pra frieira, virilha, unha, pele, coisa de atleta. E ou uma outra que também que seja feminina. Então, é só mesmo pra poder dar um norte pra vocês. Se vocês não acharem essas opções, vocês sabem agora como se virar em relação à micose. Ah, Maria, eu levei no veterinário e ele falou pra dar, aplicar a Ivermectina, ou então pegar a Ivermectina que funciona. Gente, pelo amor de Deus. Não se trata micose com Ivermectina. Não que Ivermectina não vai funcionar, acredito eu que até vá, tá, funcionar a micose. Mas é um negócio extremamente forte e perigoso, você tá colocando a vida do seu porquinho em risco. Ah, Maria, mas o veterinário indicou, você tá sendo contra o que o veterinário falou? Sim. Porque, gente, muito veterinário é assim, ah, tá com isso Ivermectina, ah, tá com isso o que Ivermectina, ah, não sei o que Ivermectina. Tudo pra eles é Ivermectina, gente, eu não entendo o que tem na cabeça desses veterinários. E um negócio tão simples que é uma micose, por mais que ela fique feia, assim, a gente fica com medo, a gente fica preocupado porque é o nosso porquinho. Mas não precisa dar um tratamento fortíssimo desse. Porque a Ivermectina, se você der a quantidade errada, você mata o seu porquinho na índia. Porque a Ivermectina, gente, é um remédio para bovinos, um boi daquele tamanho. E olha o tamanho do porquinho na índia. Então tem que ter muito cuidado com a Ivermectina, tá bom? Então, sempre a pente por comadinha, que é uma coisa que você vai passar fora, né, do... Não é dentro, ele não vai ingerir, não vai aplicar nada, vai ser só na pele, na parte exterior. Vai fazer o efeito maravilhoso que o seu porquinho precisa, vai curar ele, tá? Então é muito menos agressivo, muito menos perigoso, você não vai estar colocando a vidinha dele em risco. Ah, Maria, como é que eu aplico? Gente, já tem videozinho também no canal explicando com mais detalhes. Porque tem algumas coisinhas que vocês têm que tomar cuidado. Eu vou deixar no card uns videozinhos, tá? De micose, como é que aplica, como é que passa tudo direito. Aplicar no sentidozinho, aplicar sob a pele, tá? As pomadinhas. Não tô falando de Ivermectina aqui, nem de nenhuma outra coisa. Só pomada e nitrato de micorazona. Vocês dão uma olhadinha no video que vai sanar todas as dúvidas de vocês. E eu tenho certeza que vai dar super certo. Se ficou com uma dúvida, se não deu certo, que eu queria dizer que é muito difícil, é só você fazer direitinho, igual eu falei no video, que vai dar super certinho. O seu porquinho vai ser curado da micose. Você pode falar comigo aqui nos comentários. Pode me procurar lá no Instagram também, arroba hora dos porquinhos, que eu tô sempre à disposição de vocês. Feito isso, um beijo e até o próximo video. Tchau, tchau. E aí